Eu queria encerrar o programa de hoje fazendo um agradecimento, eu acho muito importante. A palavra gratidão, ela precisa ser não somente falada, mas ela precisa ser praticada, né? Esse sentimento de gratidão precisa ser exercido todos os dias. Ser grato à vida, ser grato ao trabalho, à sua saúde, aos seus amigos, aos seus familiares. A gratidão, ela tem que estar presente nas nossas vidas como nós respiramos, como o ar para a nossa vida. A gratidão, ela precisa não só estar presente, mas ela precisa ser exercida, como eu já disse aqui. Ser grato não é somente dizer obrigado. Ser grato é demonstrar que você realmente se importa, demonstrar que realmente você está satisfeito e que você quer retribuir isso de algum jeito, de alguma forma. Seja com um gesto, seja com uma ação, seja com uma palavra também. E que em 2022 sejamos gratos novamente à vida, à saúde, aos amigos, ao nosso trabalho, a toda a nossa existência nessa terra que em muitas vezes acaba sendo ameaçada, né? Vamos ser gratos, meu povo. Vamos demonstrar gratidão. Se Deus assim permitir, poderemos mostrar gratidão em um aperto de mão, que deixamos de fazer durante mais de um ano e meio, em um abraço apertado, fraterno, amoroso, demorado, se assim essa pandemia nos permitir, porque vai permitir com todos sendo vacinados. Então se, ao invés... Aliás, ao invés de eu chegar aqui e finalizar o programa desejando para você sucesso, dinheiro, trabalho, não. Eu vou encerrar o programa de hoje fazendo um pedido. Sejamos gratos. Vamos demonstrar gratidão. Vamos fazer diferente. E eu quero ser grato aqui, encerrando esse programa, agradecendo a todos os meus colegas, parceiros, amigos de trabalho, que junto comigo fazem esse jornalismo aqui diferente, te leva informação, notícia, entretenimento, brincadeiras, tudo com muita responsabilidade e amor no que faz. Porque aqui nós somos apaixonados pelo jornalismo, pela comunicação, pela produção de conteúdo. Então a todos vocês, meus amigos, colegas, parceiros de trabalho, os que aparecem no vídeo e todos os outros que estão atrás das câmeras. Eu quero encerrar hoje agradecendo a vocês. Agradecendo ao Rosildo, ao Lucas Casasco, Ingrid Rocha, Lorraine, Dani Escher. Agradecendo a Ana Cristina, o Alex Santos, o Jean Martins, o Estevam, nosso patrão, o Lucas Congro, muito obrigado. Agradecendo o Otávio Luiz, conhecido como Totó, a Letícia do OPEC, o Beto Silva, locutor, a Day Oliveira, nossa patrulheira. Agradecendo imensamente a Tati Simon, jornalista queridíssima. Agradecendo também ao PH, nosso editor de vídeo, que tem uma cara assim fechada, mas tem um coração gigantesco. Agradecendo o Mateuzinho, nosso diretor de imagem, um cara espetacular, que é da correria. Agradecendo demais o Ivair, que chegou há pouco tempo, mas já está fazendo uma baita de uma diferença. Agradecendo o Ricardinho, menino novo, esperto, proativo. Agradecendo demais o Max Silva, nosso cinegrafista. O Edson Carlos faz tudo. Agradecendo a Kelly Martins, nossa coordenadora de jornalismo, que também se empenha demais para trazer com qualidade e responsabilidade muitos conteúdos relevantes aqui para a nossa TVC. A Carol Beguelini, uma revelação, uma estagiária, que está se mostrando uma ótima de uma jornalista. Agradecendo o Israel Espíndola, que eu costumo dizer que é o meu malvado favorito. Às vezes tem uma cara carrancuda, fala um monte de coisa, mas é um queridão. Agradecendo a Isa. O Fernando, nosso diretor artístico. Alessandro, do comercial. Agradecendo demais o nosso querido Paulo Guerra, que se desdobra em mil também para cuidar de todos os cantos desse grupo recente de comunicação. Agradecendo a Ana, o Leandro do Market, a Aline, minha querida, um beijo para você. Nossa lindíssima Mari Verdam também, meu, muito obrigado, que está sempre comigo, uma parceraça. Muito obrigado também ao Bodoquena. E aquele abraço fraterno é um agradecimento especial à nossa linda, eu chamo de linda, queridíssima, a dona Severina, que todo mundo ama aqui dentro. Um abraço e muito obrigado à Madalena, ao Flávio também, que é uma correria danada. Muito obrigado, Rodrigo, Tati Moraes, Ignis, todos eles do comercial. Muito obrigado, Ignis. A Dani Capelari também. Meu, muito obrigado. Foi o meu primeiro contato aqui no grupo RCN de comunicação. Muito obrigado a Daniele Duque, a Natália, ao nosso queridíssimo Gibinha. Muito obrigado, seu Rosário. E muito obrigado, dona Elayne. A todos vocês, Deus abençoe. 2022, estaremos juntos, firmes, fortes, com muita responsabilidade fazendo esse trabalho. Mas mais que isso, com um coração cheio de amor e carinho, para continuar contribuindo com a sociedade, levando informação com muita responsabilidade e com muito respeito. Que 2022 seja um ano de muitas conquistas, de muito sucesso, mas que nós sejamos gratos por tudo, por cada pequena conquista que a gente conseguir alcançar. Deus abençoe. A todo mundo, um feliz 2022. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.